A Iniciativa Liberal apresenta um pacote de medidas que, ao que o senhor garante, farão com que os portugueses não sintam que têm de emigrar. O meu receio é se não funcionará ao contrário, porque os cortes de impostos não farão com que mais portugueses partam para o estrangeiro, como beneficiam só os ricos. Quem? Estes ricos ficam com ainda mais dinheiro para ir mais vezes à neve, ao Brasil, Nova Iorque, Dubai. Vai ter pais portugueses no estrangeiro. O Ricardo faz-me lembrar a Mariana Mortágua. Aliás, quero mesmo avisá-lo, porque a Mariana Mortágua quer acabar com os ricos, portanto quer acabar com o Ricardo. Tenha cuidado, não é? Ela esteve cá ontem e não me falam em nada disso. Normalmente não avisam, isso é pela calada, depois... Mas nós, de facto, não nos preocupamos com 4 ou 5 ricos, incluindo o Ricardo, que existem em Portugal, são poucos. Nós não queremos acabar com os ricos, queremos mesmo acabar com a pobreza, que as pessoas depois possam ir para a neve, para as férias, para onde quiserem, se quiserem, é essa a sua vontade. Mas, em todo caso, cuidado com a Mortágua. Obrigado, eu não sei se pertenço a essa categoria, nem para o bem nem para o mal. Eu acho que pertenço, Ricardo, acho que sim. Não sei, sabe, não sei. Vá por mim, pertenço. Não sei se esteve a falar com o meu contabilista, mas... Não sei que conversas estão sido essas.